Santa Paulina Santa Paulina, coração de amor, viveu entre nós servindo ao Senhor Quando criança de enxada na mão, trabalhava a terra pra sustentação Fostei iluminada pela luz divina, bem-aventurada ó Santa Paulina Fostei iluminada pela luz divina, bem-aventurada ó Santa Paulina Já adolescente, quinze anos tinha, teve uma visão da mãe e rainha Ajudar os pobres nas enfermidades, pra que haja paz e fraternidade Fostei iluminada pela luz divina, bem-aventurada ó Santa Paulina Fostei iluminada pela luz divina, bem-aventurada ó Santa Paulina Sempre alegre e com muita bondade Esmerado exemplo para a humanidade, deixou a vida em nossa memória Está lá no céu, no reino da glória Fostei iluminada pela luz divina, bem-aventurada ó Santa Paulina Fostei iluminada pela luz divina, bem-aventurada ó Santa Paulina Fostei iluminada pela luz divina Fostei iluminada pela luz divina, bem-aventurada ó Santa Paulina Fostei iluminada pela luz divina, bem-aventurada ó Santa Paulina Fostei iluminada pela luz divina